Vou falar uma palavra e você vamos falar o que vier na nossa cabeça Bom, beleza Dia da semana Domingo Vai, é... Comida Lasanha Animal Gato Família Tô grávida Sério? É sério? É nada É sério? Nossa Você não sabe o que é? Você não sabe o que é? Você jura? Você paga o que? Nossa, amor Eu fiz três testes hoje Você não bebeu, né? Eu já pedi nem o teste Eu já escuto os teus sinais Tô sério? Nossa, que legal, amorzão Que tu virias uma manha de vida Nossa, que legal Eu te anuncio nos sinos das catedrais Por isso que eu fiquei muito enjoada depois da sexta-feira Eu não fico assim Eu não fico assim Você vai ter irmão, cara Aceita de ir comigo em troca de Prometo te apresentar um amor que você nunca sentiu antes A partir de hoje você é meu papai e eu já te amo muito Eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus sinais